Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô iniciando o vídeo aqui dentro do banheiro, porque eu vou cuidar do meu cabelo e da minha pele. Eu vou mostrar pra vocês o cuidado que eu tenho com o meu cabelo aqui. Não é sempre que eu lavo. Eu passo normalmente uma semana. Uma semana não, vamos dizer assim. Eu lavo meu cabelo uma vez na semana, mas não significa que eu não penteio. Então eu penteio. Às vezes eu lavo com o produto da escala. Vou começar agora limpando a minha pele. Eu vou começar essa água a micelar aqui, pra tirar a maquiagem. Porque hoje a gente saiu e eu passei um pouco de maquiagem. Mas pra cobrir essas marcas de espinha, que eu não gosto muito. Pontinhos vermelhos aqui na minha pele, isso acaba me incomodando muito, eu não gosto. Eu vou olhar pra lá, porque tem um espelho. Posso esquecer de passar aqui, porque hoje eu passei rímel. Não é sempre que eu utilizo, mas hoje eu decidi passar. Eu achei que eu tava com uma cara muito de sono, sei lá. E o meu olho tá vermelho assim, é porque normalmente quando eu uso maquiagem, ele fica um pouco irritado. E também quando eu fico muito na tela do celular ou do computador. Aí acaba que minha pele fica assim. Com a minha pele já retirada toda a maquiagem, agora eu vou lavar meu rosto. Eu lavo com água fria. Eu não gosto de colocar água quente, água morna não. Tem que ser água fria. Eu vou olhar pra lá, porque tem um espelho. Eu vou olhar pra lá. Lembrando que eu não seco o meu rosto com toalha, porque eu acredito que toalha pode dar mais espinhas e também que a função do papel aqui está sendo só secar, não está passando nada para a minha pele e toalha sim, se você utiliza toalha mais de uma vez pode passar fungos, sujeira para a sua pele, que você quando enxugou depois vai passar para a sua pele novamente e é isso, pele seca, vou voltar a olhar para o espelho, pele devidamente limpa, continuando, a minha pele já está limpa, já sequei com papel que nem vocês viram, eu não gosto de usar toalha, como eu falei para vocês, porque eu acho que ao invés de secar, também deixa resíduo, por exemplo, se eu lavei e sequei, vai passar sujeira de anterior que ficou, vai pegar de novo no meu rosto. Então o que é que eu vou fazer agora? Eu tenho duas máscaras, eu tenho essa aqui e eu tenho essa aqui de aloe vera e tenho essa hidrabomba e agora eu tenho que escolher entre essas duas que eu vou usar agora no meu rosto, eu vou ler aqui, cada tem que deixar 15 minutos no rosto e depois é só retirar e passar o algodão e eu vou escolher agora e já eu coloco junto com vocês. Eu tenho essa espinha aqui e tenho uma aqui bem na minha boca. Aqui ela vem assim, só abrindo. Ela vem muito na minha cama. Ela vem muito na minha cama. E aí Ela vem muito na minha cama. Já se passaram os 15 minutos, agora eu vou retirar a máscara. O excesso que ficou, simplesmente eu vou retirar com o algodão, porque eu não quero lavar, porque eu acho que se eu lavar eu vou tirar todo o efeito da máscara, e eu não quero isso. Depois que a pessoa tirar a máscara, sinto a pele bem macia e bem hidratada. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse sérum aqui no meu rosto. Eu balanço um pouco para misturar. Eu deveria usar ele com mais frequência, eu comecei a usar e depois eu parei, porque ele é muito bom também e me ajuda a secar a espinha. Sinto que ele tem melhorado também das manchas de acne do meu rosto. Vou colocar mais um pouquinho aqui embaixo. Vou botar um pouco no meu rosto na boca. Vou colocar aqui embaixo também, porque tem uns espinhos aqui embaixo. Pronto. Pele limpa, já é outra coisa, não toquei outro. E agora eu vou colocar olho de coco no meu cabelo. Começar aqui soltando o meu cabelo. Eu vou dividir em partes. Eu vou dividir aqui no meio mesmo, só. Para não ficar muita coisa. Eu vou olhar para lá, porque tem um espelho. E como eu falei anteriormente, as vezes eu lavo o meu cabelo, mas eu não lavo com shampoo. Eu lavo com um creme, que ele é 3 em 1. E aí eu consigo passar ele e depois passar uma hidratação, ou as vezes até o negócio mesmo. Eu só passo ele quando eu estou com preguiça e quando eu não estou. Eu lavo meu cabelo, mas como eu falei para vocês. É agora que ela resseca muito o cabelo por conta do calcário que tem. Até quando a pessoa vai tomar banho. E se deixar algum produto ou shampoo e a água cai lá, depois de um tempo cria. Esse calcário que fica na embalagem do produto. Pronto, aí o processo vai ser esse. Eu vou passando aqui o óleo de coco no meu cabelo todo. Depois eu vou fazer um coque. Aí o que que eu faço depois? Eu coloco uma camisa, uma camisa antiga. Para não olhar meu travesseiro. Aí aqui é isso. Esse processo. Finalizei aqui esse lado. Aí agora vou finalizar esse outro aqui também. Eu tento sempre, sempre passar mais aqui nas pontas. Porque essas pontas é um pouco mais porosa do meu cabelo. Eu gosto de passar assim. Bastante. Vou prender essa parte aqui para não malar muito o meu casaco. E aí eu lavo. Solto aqui. Finalizei aqui os dois lados. Passei bastante óleo de coco. Porque eu quero que amanhã, quando eu lavo esse cabelo, fique bem mais hidratado. Sem muito ressecamento ou porosidade. Porque meu cabelo finalmente está muito poroso. Pronto. Lembrando que se você for fazer uma equitação. E você tem a raiz do seu cabelo muito oleoso. Não faça que nem eu assim. Não molde muito na raiz. Aí o que eu vou fazer agora? Vou fazer um coque. E pronto. Vou dormir com meu cabelo assim. Porque essa parte está quebrada. Tudo bem? Amanhã eu vou lavar. E é isso. Então, gente. Já é o outro dia. No caso, já é segunda. Eu dormi com um pano na minha cabeça. No caso, uma camisa que eu coloquei de algodão. Para evitar o contato do óleo. Tanto no meu rosto, para não dar mais espinhas. Quanto no meu travesseiro. Para não passar nada. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou lavar meu cabelo. Primeiro eu vou lavar com uma máscara. E depois aí sim eu vou lavar com um shampoo. Pode ser também a hidratação. Não tem problema. Uma máscara capilar. Só para tirar os resíduos que ficam do óleo. E aí sim. Eu venho também para não agredir tanto o meu cabelo. Não é porque o shampoo agride muito o meu cabelo. Que é cacheado. De alguma forma resseca demais. Então o que eu vou fazer? Vai ser esse o passo a passo que eu vou fazer agora no meu cabelo. E depois eu vou finalizar o meu cabelo. E vou mostrar o resultado. Como é que vai ficar o meu cabelo finalizado. Pronto. Cabelo lavado. Eu coloquei a toalha aqui só para puxar um pouco da umidade. Que ainda fica. Eu vou hidratar o meu cabelo agora. Tirar aqui a toalha. Eu acho que isso está bom. Eu vou ter que olhar para lá novamente. Porque senão eu não consigo passar a hidratação no meu cabelo. Eu vou fazer uma gambiarra aqui. E vou virar vocês para o espelho. Que nem eu coloquei ontem né. Perfeito. Assim eu consigo me ver. E vocês também conseguem me ver. Tirar esse excesso de água que ainda tem. E alguns cabelos também que estão caindo. Mas é normal. Porque quanto mais tempo. A pessoa passa sem pentear o cabelo. Mais cabelo vai cair né. Qual a diferença de máscara para hidratação. Se vocês souberam dizer o que. Qual a diferença de uma para a outra. Comenta aqui embaixo. Porque. Eu não sei. Eu achei que devem ter funções diferentes. Será que é isso? Estou enganada. Não sei. E hoje eu acordei com mamães assim. Estou um pouco rouca. É o tempo. Porque tem dias que está fazendo sol. Enquanto. Enquanto outros. Tem bastante neblina. Ou está chovendo. Hoje é um dia de chuva. Também teve muita neblina de manhã. Ou cedo. Espero que essa chuva passe. Porque eu não gosto quando o dia fica assim. Só dá preguiça. Mas aí. Hoje eu decidi. Cuidado. Meu cabelo também. Já fazia muito tempo. Como eu falei para vocês. Aqui está caindo o cabelo. Isso aqui é só o começo. Porque. Quando eu pentear. Vai cair mais. Então isso aqui não é nada. Não é nada. Com o parado que vai cair. Mais um pouco. O espelho ficou manchado. Como vocês estão vendo. Isso não importa agora né. Finalizei aqui. O que eu vou fazer. Eu vou. Fazer um. Um coque baixo. Aqui no meu cabelo. E vou deixar o produto agir aqui. Enquanto eu faço. Outras coisas. Então gente. Já é dia seguinte. Eu já estou com outra roupa né. Como vocês estão vendo. Meu cabelo. Tá totalmente seco. Eu não usei nenhuma ponta de calor. Porque eu não queria danificar. E o que eu vou fazer agora. Eu vou aplicar um olhinho aqui. Só para. Tirar o efeito de durinho. Que fica no creme. Mas vocês já. Já conseguem ver. Que o meu cabelo. Tá muito definido. Definiu bastante aqui. Eu não sei como é que vai ficar o áudio agora. Eu acho que vai mudar por conta do fone. Mas eu espero que não fique ruim. Porque o cabelo tá batendo. Eu acho que tá fazendo um contato. Alguns cachos eu vou abrindo. Quando fica muito. Grosso. E os outros eu deixo. Que resultado da minha finalização. Que vocês acharam. Meu cabelo ficou muito definido. E muito brilhoso né. Porque eu fiz uma equitação de cor. Que nem eu falei para vocês no início do vídeo. E ele deu esse efeito assim. Tchau.